Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio Beltrão e bem-vindos ao Beltrão Box. Noite de terça-feira, dia de vídeo sobre a Rainha dos Cactos, a Juliette, nossa maravilhosa pitica aqui no canal. Pessoal, a Juliette está gravando o seu segundo álbum, sim, finalmente! Teremos músicas novas da Juliette, ela lançou o primeiro EP dela no ano passado, este ano lançou algumas músicas soltas, mas o ano que vem virá com um novo álbum e neste vídeo vou mostrar tudinho para vocês, as gravações, as pessoas envolvidas, o que será que vem por aí, hein? Então, já deixa um like nesse vídeo. Poxa, pessoal, eu mereço o like de vocês! Se você não for inscrito no canal, se inscreva nele e também ative o sininho. E, obviamente, deixe um recadinho muito fofo para mim, eu adoro ler e responder a todos. Aqui no Beltrão Box, todos os comentários são respondidos. Se você não for inscrito no canal e gosta da Juliette, se inscreva, ok? Posso contar com o apoio de vocês? Vamos chegar a 12 mil inscritos? Então, ó, conto com o apoio e a torcida de vocês! E bem-vindos a mais um vídeo sobre a Juliette Freire, a rainha dos cactos, aqui no Beltrão Box! E, pessoal, essa semana a Juliette surpreendeu a todo mundo! Depois da participação dela no Teleton, ela fez um ensaio fotográfico maravilhoso! Aliás, aqui ao lado, vai aparecer agora as fotos para vocês! Ela é toda de preto, é uma pegada bem sensual, eu achei um dos ensaios mais sensuais dela! Uma maquiagem um pouco mais trevosa, um pouco mais dark, o cabelão de volta! E, meus amigos, todo mundo achou o máximo! Esse visual mais escuro, mais dark, o que será que vem por aí, hein? Ela postou essas fotos nas redes sociais e, agora, antes de falar sobre as novas músicas dela, vamos conferir um trechinho do ensaio dessas fotos! Roda o VT! E, além desse ensaio, a Juliette também participou de um camp! Pessoal, vocês sabem o que é camp? Vou explicar agora para vocês! Acontece da seguinte forma! O artista vai para o estúdio e, em cada sala, há um grupo de compositores, produtores, que vão ali compor músicas, trabalhar músicas para os artistas, para o artista principal envolvido, que, no caso, é o vocalista, é o cantor! O artista, o cantor, vai passeando ali nas salas, conversando com os compositores, ajudando também a compor, falando sobre o que ele quer que apareça nas músicas, os temas, as melodias. E a Juliette está fazendo isso, sim, pessoal! O primeiro álbum que ela lançou no ano passado, ela não participou da composição e nem das escolhas das músicas. Vocês sabem, ela estava no BBB e, enquanto isso, a Anitta produziu, ajudou a compor, montou ali o primeiro EP da Juliette. Depois, ela apenas colocou a voz, apenas cantou. Dessa vez, não! A Juliette está participando de tudo! O processo de composição, de produção também. Vamos conferir esse camping, ou seja, a organização, a composição e até a gravação das novas músicas? Rola do BT novamente! Galera, eu estou num camping. Eu vou gravar tudo, mas aí depois eu posto. Agora eu vou ficar aqui concentrada. A gente reuniu aqui um monte de compositores, produtores, para produzir músicas bem legais. Já tive uma reunião, conversei com eles. Estou toda empolgada. Parece que eu estou na escola, no pré-escolar. Thier reuniu a galera aqui. E a gente vai fazer um monte de coisa boa. suspense, não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Aí, babies! Hoje tem camping de novo, de música. Vou para o estúdio. Ó, eu estou achando essa experiência muito massa, participando do processo de criação das músicas. Assim, ó, palavra por palavra, ideia. Véi, é muito, muito, muito massa. Vocês vão ver. Vem aí, uma coisa! Aqui. No estúdio. Vou mostrar para vocês as salinhas. Oi, eu! Essa salinha é de qual? Qual é o tema dessa sala? Essa salinha é de 700. Sem todos os seus. Mas essa oferência é... É leve. É leve? Leve, muito leve. Vamos embora nas outras salas para mostrar a sala para o salão? Vamos lá. Essa sala aqui é a leve, né? Salinha leve, light. Leve, light. Agora, qual a outra? Essa aqui é Baía de Elevador, que chama. Baía de Elevador, o nome dessa aqui. Ela tem baianidade, mas ela não incomoda. Sabe aquela música gostosinha de elevador? De elevador. Diz que aqui é Baía de Elevador, essa sala. Eu sou de Pernambuco! Aqui é Pernambuco, filho. Mas o produto aqui é Bahia. Ah, o produto aqui é Bahia e Natal. Aqui tá diversos. São Paulo. Aqui tem tudo. Ele errou o nome, então. E tem a Udo, peraí. Como deu? Ju, tá gostando do camping? Cara, é a minha primeira vez. Essa experiência, assim, eu tô achando genial. Eu nunca tinha dimensão de como acontecia esse processo. E é mágico, assim. Você consegue ter vários olhares pra uma emoção, um fato, um sentimento. E entre essa galera aí, meus amigos, está o pessoal do álbum Doce 22, da Luísa Sonza. Será que as músicas terão a pegada daquele álbum da Luísa? Ou será apenas de outra forma ali, seguindo o jeito da Juliette? Eu torço que não seja muito parecido com Doce 22, que tenha realmente o espírito, a vibe da Ju. E, moçada, no final da gravação, a Juliette ficou muito emocionada. Ela ficou dois dias em São Paulo, participando desse processo de composição, visitando ali as salas. E, no final, ela fez uma declaração muito, muito emocionante. Ela até chorou para toda a equipe. Vamos conferir a emoção da Juliette. Pegue! De verdade, tipo, isso aqui vai ficar marcado na minha vida pra sempre. É a primeira vez que eu entrei nesse universo, assim, dessa forma. E, de verdade, eu tô... Eu me sinto honrada, profissionais, assim, com carreiras, histórias. E eu tenho muito respeito por vocês, de verdade. Cada um que tá aqui vai ter um pedacinho nessa minha... Eu tô me emocionada. Nessa minha trajetória e que eu sei que não é fácil. Eu tenho muita admiração pelo que vocês fazem. É muito bonito isso. Muito obrigada, de verdade, por sentir como eu. Por mergulhar na minha vida, na minha história, no que eu quero falar. Enfim... Eu não quero chorar. Eu nunca choro. Eu nunca choro. Enfim, obrigada, obrigada, cara. Isso vai ficar pra sempre na minha mente. Sensacional, né, meus amigos? A Ju realmente é muito emotiva, muito humilde. Isso que me fascina nela. Estou super ansioso por essas músicas. Ela vai lançar apenas no ano que vem, pelo que o pessoal está comentando. Mas eu torço que ao menos uma música saia esse ano. E quem sabe o álbum todo no ano que vem. Vocês estão ansiosos também? Deixe um recadinho para mim e um like também nesse vídeo. Posso contar com o apoio de vocês, ó. O Beltrão aqui adora cada um e cada uma de vocês. Está aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de cada um e cada uma de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri